Quando eu iniciei minha jornada empreendedora, eu cometi vários erros comigo mesma, mas hoje eu me perdoo, porque eu não percebia. Eu pensava que todo mundo que eu conheço iria comprar de mim. E eu pensava que todo mundo que me conhece iria apoiar. Tanto que eu fui adquirindo os produtos olhando para o meu circo social, porque eu ia conversando com aquelas pessoas. E eu percebia que aquelas pessoas sentiam falta daquele produto que eu comprava. Mas na hora de publicar, de vender, nenhuma daquelas pessoas comprava aquele mesmo produto. Mas passando alguns dias, eu via as mesmas pessoas com um produto semelhante. Então, este é o pior erro para iniciantes, mesmo para aqueles que não são iniciantes que ainda não perceberam que as pessoas que estão ao nosso redor, poucas delas vão nos apoiar. E não é que eles tenham algo contra. Não sei se é a natureza humana, não sei. Mas não comece o seu negócio pensando naquele teu circo social. Se o teu circo social te apoia, está de parabéns. E o segundo, a segunda cagada, o pior erro que eu também já cometi, é pensar que logo que eu iniciasse a empreender, já estaria rica. Ou seja, já é a contar sempre o medical, os meus medicais. Toda hora na minha conta seria cair primeiro. Não, não foi bem assim. E não é bem assim. Eu já estou quase cinco anos ou mais que isso a empreender. Mas estou aqui ainda, claro que eu tenho resultado. Mas não é de dia para noite que nós vamos ter bons resultados, que vamos ter aquilo que nós queremos com o nosso negócio. E a terceira coisa é não me profissionalizar. Eu demorei muito para me profissionalizar. Eu fazia as coisas de qualquer maneira. Não tinha nenhum método, não tinha mentor. Não tinha alguém que já entendia daquilo para me guiar. Quando eu comecei a ir atrás de um mentor, quando eu tive alguém para me guiar, as coisas começaram a dar certo. Eu comecei a me profissionalizar. E as pessoas olharam para mim como alguém que estava a crescer. Porque é disso que interessa. O crescimento, ser profissional. Então, são as três coisas piores que eu já fiz na minha vida. Acreditar que as pessoas que estão me oradoras e me apoiar não me profissionalizarem. Pensar que logo que eu comecei a empreender, eu já estaria maldiva. Mas não, as coisas não funcionam assim. Não funcionam assim. Então, caia na real e comece a ter um mentor. Alguém que já entende, dar onde você está. Profissionaliza-se, ok? Boa sorte nas vendas. Vendedor brilhante.